Vocês estão ligados que os Perebinhas e os Roy Cachotes são literalmente lendas desse canal. Já fizemos inúmeros experimentos e até séries. Quem é que não se lembra do lendário Perebinha no Rumo ao Estralato mais insano que a gente já fez de atacante? Galera curtiu bastante, mas já faz mais de um ano que eu não trago conteúdo e vocês começaram a chiar. Mandaram várias mensagens, principalmente aqui nos comentários e lá no meu Instagram. Então atendendo aos pedidos, os caras estão de volta e vamos fazer muitos experimentos com eles. Já começando esse e voltando na Copa de 2014 para tentar evitar o 7x1 e conquistar essa Copa, quem sabe? E o detalhe que a gente vai com as seleções atuais dos momentos e vocês estão vendo aí na tabela. A Alemanha foi o adversário do Brasil, o Ufa, que é o time dos Perebinhas, vai representar essa partida. E tem na outra chave, a Argentina vs Holanda, assim como foi na Copa de 2014. No nosso esquema tático, temos o pior overall possível do jogo, que é 40, considerado um de over. Temos o time formado por 11 Perebinhas? Não, são 10, porque a gente tem o goleiraço Gabigarra da nossa série para representar aí o lendário Perebilsson, que era o nosso goleiro. Quem sabe nos próximos experimentos ele pode aparecer, mas o sistema é o seguinte, temos 5 Royca Shots, 109 de over, o limite máximo, e a cada gol tomado a gente tem o direito de colocar um Royca Shot, mas só se a gente tomar gol. Se não tomar, a gente joga com os Perebinhas até o fim. Só bora então, hein, mano? Vamos tentar fazer uma partida, assa! Lembrando que a gente só joga no nível mais difícil, por isso que é muito difícil ganhar da Alemanha, tendo um time com o pior over no nível insano aqui do PES, Barra e Futebol. O segredo, a gente já está aprendendo há vários anos jogando com os Perebinhas, é o sistema de passe. Não adianta tentar jogar individual, porque a gente nunca vai ganhar. Não tem como, né? Velocidade é mínima, força física é mínima, e olha só o lançamento, já ficou para trás do Perebinha. Bateu, guardou! Não deu para o goleiraço Gabigarra, que é um personagem aí do nosso rumo ao estrelato de goleiros, para quem não conhece. A Alemanha é 1x0, mas também nos dá o direito de colocar um Royca Shot. E é o seguinte, hein, caras? Posso escolher um Royca Shot para jogar em qualquer posição, porque ele é nível A em todas. E eu vou escolher um Royca Shot para vir de centroavante. Vamos botar ele ali no lugar do nosso camisa 9. Tá, então a primeira alteração, olha, é o Royca Shot, para quem não conhece. 2 metros irais de altura, é gigantão, e ele tem tudo no máximo. Então vamos ver qual é, vamos tentar aproveitar bastante. O negócio vai ser chuveirinho para o Royca Shot. Já tentativa de primeiro passe, passou, Perebinha não consegue dominar. O problema é esse, a Alemanha já vem para dentro. Tentativa de passe, caraca, já está no Sanema, né? Eita, deu pedaladinha. Aí o time não marca, se tiver bola na área já era, né? Vamos, vamos, Perebinha, tentou no chão e foi malandrão. A bola não saiu, cara. Aí o Miller, Thomas Miller por cima. Bora lá, Perebinha, goleirão Gabigarra já bate o tiro de meta. Tem opção ali na frente. Olha o Royca Shot já pedindo, bola para ele. Manda, manda, vai, Royzão. Dominou, tentou, falta nele, pai. O juiz não deu falta no Royca Shot. A Alemanha mete o lançamento para o Kimmich, defesa dos Perebas, tenta a rede. Difícil, mano, difícil. Mas agora também nos dá direito a mais um Royca Shot. Esse Royca Shot vai ser colocado como meia atacante justamente para armar o time. Na posição que ele rende 105 de over. Vamos tirar então o nosso camisa 10 entre o 14. Bora lá então, já dá para fazer uma tabela de Royca Shot. O problema é conseguir chegar até eles. Perebinha domina e toca no Royzão. Acelerou, tentou o passe, mas também perdeu. Está difícil, né, velho? A Alemanha marca bem. Bola para o Ginabri. Vai para a linha de fundo, tentou passar, passou, cruzou. Nossa. O Sané não alcança. Tem mais uma bola pelo alto. Royca Shot volta ali para ajudar a defesa. E agora é a nossa hora de contra-ataque. Vamos, Royzão. Aparece. Toma ali bola. Já vem para dentro o Royca Shot. É hora de botar a velocidade para cima do Rudiger. Ele acompanha. E aí ele ganha. Mas o lateral é nosso. Royca Shot mesmo bate a lateral. Já bate e pede de volta. Vamos tentar um esqueminha aqui para um chuta. Assou. Soltou a pregada para o gol. Bola desvia e escanteio. Não vou bater com o Royca Shot. Eu vou meter o Gabigarra para mandar essa bola na área. Justamente para a gente ter dois Roy's ali na área. Vem bola no capricho. O Royzão caiu. Outro testou. Bola aqui. De frente para o Neuer. E ela não entra. Cruzamento do Garra. Pelo amor de Deus. Caraca, mano. Perebinha não desarma. 3x0. Difícil, hein, rapaziada. 3x0 aí no primeiro tempo. Vou meter um ponta. Eu sei que a gente poderia colocar zagueiros. Mas o sistema é tentar fazer gol. Terceiro Royca Shot então vem a campo para substituir o Camisa 7 e ir para a ponta direita. Perebinha não gostou não, hein. Ficou pistola pela substituição. Acabou o primeiro tempo. 3x0 para a Alemanha. Vamos ver se a gente consegue fazer o time jogar agora com três Royca Shot. Gabigarra. Já sai na moral. Aí o Perebinha para o Camisa 6, que é o nosso latera. Adiantou. Ih, cara. Passou, hein, pai. Vamos lá nos Roy's. Royca Shot sobrando agora, hein, rapaziada. Prepara o Canuda. Ah, mano. Era para fazer um quadrado e X. Um cortezinho. Perebinha ganhou essa no alto. Tu tá doido. O Perebinha é muito raçudo. Bola para o Royzão. Travado. Vem mais um. Esticou. Bola para o Perebinha. Vem cruzamento na medida. Tantos Royca Shot na área. O Perebinha tentou para o irmão gêmeo dele. Bola ali no Perebinha. Lançou. Royca Shot. Vai sair na boa. Capricha. Royzão. De cobertura. O Neuer toca nela. E a bola não entra. É escanteio. Que defesa do Neuer. Pegamos a bola ali. Conseguimos uma boa chance com o Royca Shot. Olha o Neuer. Dá para voltar no jogo, cara. Vamos de Gabigarra novamente na cobrança do escanteio. Agora com três Royca Shot na área. Gabigarra levantou. Quem é que sobe? O Royzão subiu. Voltou no Perebinha. Para outro Royca Shot. E falta nele. Temos a chance. Royca Shot. Camisa 16. Posso dar uma burduada aqui. Mandar por cima vai ser difícil. Capricha o Royzão. Vem chumbo grosso. Neuer defende. O Royzão fez cara feia, cara. Para mandar essa. Vai o Gabigarra novamente para a cobrança. Vamos lá, Garra. Capricha meu paredão. Mandou para o Royca Shot. Defesa tirou. E agora está sem goleiro. Volta lá. Royca Shot vem acompanhando. Tentativa de passe deles foi equivocada. A gente agradece. Vamos lá, Royzão. Chamou de tabelinha. Tem mais três Royca Shot. Tem quatro Royca Shot. Mas por que tem quatro Royca Shot? Cara, agora eu não entendi nada. Entraram quatro Royca Shot ali, hein. Ganhamos um bônus pelo segundo tempo. Quatro Royzões. Perebinha dominando. Então a gente faz o seguinte. Sempre que começar um tempo, a gente tem direito a botar mais um Royca Shot. E estamos com quatro ali. Vai que vai. Capricha o Royzão. Já chegou. Achou espaço. Vem chumbo grosso. Na trave. No pé da trave. O Royzão desarma. É isso que faz o time valer. Mas não passa, cara. A gente está jogando bem, mas não faz. A Alemanha tocou errado o Royca Shot. Diminuímos para três a um, quatro Royca Shot. A gente colocou um ali no automático, né. Ele entrou no segundo tempo. Olha os Royzões. Tiraram os perebinhas da mano. Só não pode. Não tiraram os perebinhas da comemoração. Passe errado ali do alemão. Deu bola de graça. O Royzão cavou ela bonito. Vamos caprichando no lançamento. O Royca Shot vem de frente. O Neuer sai novamente. Ele defende no rebote. Sem goleiro. Oh, rede. Royca Shot. Tinha camisa 15. Vamos que vamos, rapaziada. Está achando que é a dancinha dos Royzões. Bola na rede. Apareceu um perebinha agora para comemorar com eles. Olha só o lançamento, velho. Perebinha joga a bola também. Está achando que o Royzão tentou mais uma cavada. Mas a bola sobra e ele guarda. Fizemos uma falta com o perebinha. O árbitro já marca. É o nosso perebinha lateral esquerdo. Bora ver se a gente consegue um contra-ataque, cara. Vai ter bola na área, na baguncinha. A gente pode ter mais uma chance. Passou por todo mundo. Vai morrer em lateral para a gente, hein. Vai bola. Não sai, cara. Não sai. E o cara chegou antes do perebinha. Aí o Gabigarra já pega. São seis minutos de acréscimo. Vamos sair essa no Royzão. Vai, Royzão. Na boa. Na moral. Chamou o perebinha ali. Empotocou. É de boa. Vai, vai, vai. Perebinha passando. Ah, nem para um, nem para outro, Royzão. Vamos, vamos, vamos. Passou. Recebeu. Tocou. Cavou a falta. Trinta segundos para o fim, cara. E o clima pesou. Royzão partiu para cima do Rudiger. Olha o tamanho, cara. E olha que o Rudiger é altaço. Vamos que vamos. Cavamos essa falta. E a gente tem a chance na bola parada. Com o Royzão, hein. No capricho, Royzão. No capricho, Royzão. Vai, meu garoto. Vai, Royzão. Vai, Royzão. Não. Golaço. Golaço. Roy Cachote em cobrança de falta. Buscamos 3 a 0. Foi só colocando os caras apelões. Colocamos a cada gol um Roy Cachote diferente. Até que a gente fez o gol também. Podemos colocar. E ainda no início do segundo tempo. São as cinco substituições. São os cinco Roy Cachotes em campo. Verebinhas, mano, participaram, né. O lançamento lá do segundo gol foi espetacular. Agora a partida está indo para a prorrogação. E vai, cara. Só vai. Não podemos colocar mais ninguém. Não temos mais Roy Cachotes também. Dez chutes para a gente contra cinco da Alemanha. Será que dá para virar, velho? Vamos que vamos, hein. No capricho. Roy Cachote tenta. Aí o cartão amarelo não acontece porque ele sequer deu a falta. O time da Alemanha está batendo, hein, cara. Está chegando. Roy Cachote. O cara até buga a chuteira de tão grande que ele é. Mas o camisa 16 já abre aí para o nosso lateral, o Perebinha. Está bem cansado. Inverte essa jogada. Atropelaram, Perebinha. Juizão já para e marca a falta. Ó, Perebinha encarando o Kimmich. Alemanha tenta escapar. Essa bola vem. Perebinha marcando. Aí não pode deixar chegar, hein. Vamos lá com Roy Cachote para proteger. Cruzamento é reide. É gol da Alemanha, cara. Primeiro tempo da prorrogação. Mário Goetze. De cabeça. Perebinha 8 já bate ali para o Royzão. 14. Ele carrega. Dá para chutar dali. Vem chumbo grosso. Manuel Neuer pega. Perebinhas marcando. Ficou fácil aí para ganhar no alto. A Alemanha vai tentar segurar ela no ataque. Deu ruim para eles. Já recuperamos. Vamos que vamos. Perebinha carrega. Tem dois Royz. Tem dois passando. Tem mais um à frente. Calcanhar para outro chutaço. E empatamos de novo. Roy Cachote. Camisa 15. Aí o Perebinha chega junto da rapaziada para dar aquele abraço. Aí vem o Gabigarra. Já levantou essa. Roy Cachote caiu. Tem uma valendo lance, hein. Bola na frente. Perebinha não pega. Tem um Roy Cachote ali na sobra. Lançamento. Perebinha. Perebinha. Talento puro. Aí o Gabigarra. Abriu jogada para o Pereba. Camisa 6 é o nosso latera. Dele para o Roy. No ataque ali na ponta esquerda. Já passou. Disparou. Pediu levantamento. Recebeu uma bola milimétrica. Vamos para cima, Royzão. Vamos para cima. Fintou. Achou espaço na entrada da área. O chute do Camisa 14. Eu estou preparando para ele chutar de primeira. Ele dominou bola antes. Agora eu não vou botar o Gabigarra para essa não. Pelo amor de Deus, né. A gente pode arriscar de bobeira. Vamos com o Perebinha na cobrança do escanteio. Vem ele na batida perfeita. Levantou na moral para o Roy Cachote. Tirou a defesa alemã. Mas tem sobra. Com camisa 15. Vamos correr. Espera. Marcaram. Volta. Tem falta. Juizão deu a lei da vantagem. Mais um tapa. Tá difícil, cara. Aí o lateral já batido para o Roy. Camisa 15. Olhou na área. Meteu essa. Subiu. Camisa 13. E não achou nada. Vamos para a disputa de pênaltis, cara. É hora da gente tentar pegar todas com o Gabigarra. Bater bem com os Perebinhas e com os Roy Cachotes. Para não ficar pelou a disputa e a gente só bater com o Roy. Temos a obrigação de bater com o Roy. Um Perebinha. Um Roy. Outro Perebinha. Então esse é o esquema. Olha só. Torcida ali na expectativa. Vai o Manuel Neuer para o gol. Quem começa é um Roy Cachote. E é o nosso camisa 16, hein. Para soltar aquela pancada. Vem traulitada de canhotinha. Os Roy são canhotos. Golaço. Não foi gol. Ele meteu a mão lá dentro do gol. A gente bateu certinho, cara. Roy perdeu o Roy Cachote. Os Roy são canhotos. Os Perebinhas são destros. Vem bola. Vamos lá. Gabigarra. Gabigarra. Bateu no canto oposto. 1x0 para a Alemanha, hein, cara. Estamos perdendo as semifinais. Aí vem o Royzinho. Vai, Cachotinho. O Perebinha Júnior. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Preparou. Bateu. Para fora. Difícil, rapaziada. Perdemos o segundo pênalti. Agora temos que pegar com o Gabigarra. Vem ali o Mococô. Gabigarra. O Garra defende. Segue a nossa chance de empatar. E é com o Garra agora, hein. Vai, Garra. Vai no esquema, Garra. Vamos lá. Gabigarra. De canhotinha, Neuer no gol. Garra. De cavadinha nojento, Gabigarra. 1x0. Aliás, 1x1. Temos que pegar esse para empatar nos três chutes para cada. Thomas Miller. Garra. Pegamos o terceiro pênalti. Vem bola com o Roy Cachote. É agora. Chumbo grosso. Enche o pé, solta a bomba. Vai, Royzão. Não. Ah, cara. Mas o goleiro pega como? Como que ele pega? A gente chuta lá no cantinho. Ele atravessa a mão na rede e consegue defender. Quarto pênalti para o Goetze. Gabigarra. Pega o terceiro na sequência. Vamos com o Perebinha. Perebinha na boa. Na moral, Perebinha. Capricha, garoto. Vai, 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 vai. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Ah, golaço de cabadinha no canto oposto. Os Perebinhas fazem, né? Um gol do Perebinha, outro do Garra e nenhum, né? Os Roy Cachotes perderam todos. A Alemanha tem a chance de empatar. Se pegarmos, estamos na final. Pegou quatro, Gabigarra. Vamos para a decisão aí da Copa do Mundo. Olha os Perebinhas. Quatro vieram abraçar. E apareceu um Roy Cachote ali também. Caraca, hein, mano? Sinistrão, mané. Vamos acertar, então, a decisão contra a Argentina. Podemos colocar um Roy Cachote toda vez que tomarmos um gol ou que fizermos um gol. E sempre do primeiro para o segundo tempo, a gente tem direito de colocar mais um Roy Cachote. Bora para a decisão. Se bora, então, usando o nosso segundo uniforme. Bola rolando. Onze Perebinhas, dez titulares, aliás, e o Gabigarra no gol. Aí o Depô. Voltou no Enzo. Tentava a bola. A Perebinha recupera. Bora de tabelinha, cara. Vem, vem. No um, dois. Já estica ela para o camisa sete. Aparece ali no meio o camisa dez. Distribui lá atrás, ó. O Perebinhas jogam bem. Sabem jogar. Troca de passes ali é o nosso ponto forte. Tem mais Sabela. Tem boa bola. Já limpou para tentar o lançamento. Ele cavou essa pauta. Daí dá para bater com o Garra. Gabigarra, então, na canhota, rapaziada. Vamos caprichar, Garrão. Vem na boa. Vem na batida. Bola para fora. O Garra não tem curva. A Argentina emendou um contra-ataque. Bola chegou para o Messi. E o Gabigarra manda para escanteio. Vai ter bola na área. Bola custando o Messi. Vamos protegendo. Não deixa pelo alto. Tira na volta. Sobrou para o McAllister. Explode no Perebinha. O segredo, o foco é tentar segurar o 0x0 no primeiro tempo. Para a gente poder colocar o Roy Cachote aí na segunda etapa. Vai ter bola do Messi. Vem para o Dybala. Subiu e perdeu. O Messi tentava. Vieram quatro Perebinhas ali para recuperar. Olha que a gente tem. Tem, tem. Chance de arrancar. O Messi veio. Chegou, a gente trocou. Mas o passe não saiu, cara. Vamos lá, ganha no chão. Tenta o carrinho. Não deixa. Vai Gabigarra, vai Gabigarra. Vamos chegar a agarrar. Passou batido. Depois limpou. E meteu na rede. Gol da Argentina. Perebinha domina. O Roizão já correu para lá. Vamos tentar lançar. Lançamos completamente quadrado. Mas o Roizão tomou a frente do Molina. Ele não consegue dar sequência. Aí os Perebinhas desarmam. Vamos lá. Tem bola. Aí, garoto. Aí, garoto. O Roizão já limpou para chutar. Ganhou uma, ganhou duas. Mas o que aconteceu? Que a bola ficou lá atrás. Lançamento para o Messi. Não tem impedimento. Ele estava atrás da linha da bola. Olha o Messi. Atrás do meio campo. Vai bater. Bateu, guardou. 2x0 para a Argentina. Vou colocar um Roy Cajote de meio campista. A gente está com o time bem cansado, cara. E tem Roy Cajote seta para baixo ainda para piorar a nossa vida. Vem falta. Vem bola na área. De bala. Nas mãos do Gabigarra. Ele tem velocidade e rapidez. Aí é perigoso demais com o Messi batendo. 2x0 para o Gabigarra. Mandou para escanteio o nosso paredão. A Argentina cobra curta. Vai com o Messi. Todo mundo ali na área. Boa bola. O Roy tirou. Tirou mal, cara. Era a tentativa de contra-ataque. Vamos isolar essa bola. Recupera ali, Perebinha. Bicão para frente. Podemos colocar agora o terceiro Roy Cajote para o segundo tempo. A Argentina querendo o terceiro gol. Já temos os três Roy Cajotes. Bola explode na trave. Aí o Garra já manda ela a coxinha. Vamos que vamos, cara. Na qualidade do Perebinha. Os Roy Cajotes estão passando. Vamos carregar. Boa. Perebinha deu o tapa do outro Roy Cajote. Fuzil em cima do Camisa 25. Macalister tocou para o Messi. Tentou limpar. Passou o Perebinha. Limpou mais um. Limpou mais outro. Golaço. Golaço, cara. 3x0 para a Argentina. Vamos meter o quarto Roy Cajote. Vamos fechar o ataque, né? Roy Cajotes ali de centro avante. Ponto esquerda, ponta direita e o meia atacante. E o Messi vai sair na cara do goleiro. Oh! O Perebinha deu uma poissada no Messi. Vai tomar um cartãozinho. O juiz marca a pênalti. Ih! Cartão. Que cor? Que cor? Tá chamando. Tá chamando. Amarelo. Cartão amarelo, véi. Temos que pegar. Vamos lá, Gabigarra. Messi chuta no meio. É o quarto gol da Argentina. E vamos colocar o último Roy Cajote. Roy Cajote. Vamos lá. Tem um Perebinha passando. Boa bola. Boa bola. Perebinha tabelou. O Perebinha também não erra passe e fácil não, cara. Ele tá tocando melhor que os Roy Cajotes. Vamos lá, Royzão. Na entrada da área. Preferiu voltar a jogada. Tem um Roy pedindo. O Perebinha toca na moral. Royzão protegeu. Tá protegendo. Tá sofrendo a falta. Se caprichar, a gente volta pro jogo, hein? Se caprichar, a gente volta pro jogo. Gol! Golaço de falta. Roy Cajote, camisa 16. Olha a curva sinistra que a gente mete. Vai que vai. 4x1, cara. Golaço. Perebinha tentando marcar a bola cruzada nas mãos do Gabigarra. Tem pressa o nosso paredão. Saiu com o Roy. Royzão dominou. Já distribuiu. Vem que vem de tabelinha. Manda por cima. Isso, meu garoto. Já vai. Já vai o goleiro. Opa! Foi puxado. Mano, foi puxado, cara. Foi muito puxado. Bola na área. Perebinha ali. Dominou. Ele vai dar o quê? Ele tá dando o pênalti, cara. Ah, o que que é ele? Ele tá dando o pênalti do Perebinha. Vamos ver o lance. O Depol veio pro cruzamento. É, realmente. E não foi a gente que deu carrinho, cara. Mais um pênalti. Lá vem o Messi. Lá vem o Messi. Gabigar. Ah, Messi danado. Fez os dois de pênalti. 5x1. Coisão. Ganhou. Tocou. Pro outro Roy. Escapa da falta. Distribui ela no Perebinha. Vamos que vamos, Roizão. Bom toque na entrada da área. Vem chumbo grosso no cantinho. Emiliano Martínez pegou, hein. O Roizão deixou pro outro. E a gente ganha o escanteio. Uma coisa que eu tô percebendo que pra marcar com os Roy Cachotes buga toda hora, cara. A chuteira dele some ali e a gente não consegue fazer a marcação. É meio que bizarro. Fim de papo a gente perde. A final da Copa é 8x80, véi. Jogamos, conseguimos reverter lá contra a Alemanha. Mas aí contra a Argentina não deu nada, nada bom. 5x1 pros caras, véi. Volta do Roy Cachote dos Perebinhas. Pelo menos a gente não perdeu no 7x1, né rapaziada. Deixa muito like aí se vocês querem a sequência. Olha só que o Messi teve nota 10. Eu nunca tinha visto uma nota 10. Próximo episódio pode ter um experimento que você escolheu aqui nos comentários. Tamo junto e até lá.